2005, quarta trilha da paz. Os personagens se encontram para reviver brincadeiras de criança com seus brinquedinhos nervosos. 2006, quinta trilha da paz. A brincadeira ficou séria e todo mundo querendo mais emoção cai no mato rasgando. Trilha dentro, mundo afora. 2007, sexta trilha da paz. Percorrer a trilha toda é preciso. Viver não é preciso. Em seus cavalos de ferro, os malucos são felizes, deixando para trás o estresse na poeira. Em 2008, Guapi Trilha e Aras Viana apresentam... Sétima trilha da paz. Dois dias com muita emoção e adrenalina. Dia 16, sábado, a partir das 4 da tarde, show de freestyle com Irmãos Bergamine, direto de São Paulo. E Speedway da paz. Dia 17, domingo, a partir das 14 horas, show de freestyle com Irmãos Bergamine. E em 2008, teremos trilhas inéditas. E sorteio de uma moto CRF 230. Isso mesmo, sorteio de uma moto CRF 230. Sétima trilha da paz. Dias 16 e 17 de agosto, no Aras Viana, na Cotia, em Guapimirim. Maiores informações, 9547-9179 e 7842-3336. Apoio Prefeitura de Guapimirim e TV Verde. Esse canal é 10.